E olha que notícia ótima, esperançosa, né? A gente vai trazer hoje aqui na Hora da Boa Notícia uma jovem espanhola é premiada por criar um aparelho que detecta câncer de mama em casa. Olha que legal! Olha que maravilha! Uma jovem de 23 anos recebeu um prêmio internacional por sua invenção, que detecta câncer de mama em casa. O prêmio para jovens engenheiros foi concedido a Judite Benet. Essa moça bonita aqui, olha. Uma espanhola que desenvolveu a The Blue Box, uma caixa azul que consegue detectar a doença de forma prática e preventiva. Para isso, a caixa inovadora de Judite usa apenas uma amostra de urina e um algoritmo de inteligência artificial. Já que em cada três casos de câncer de mama é detectado tardiamente. Judite espera que sua invenção salve vidas ao tornar o diagnóstico rapidamente acessível a todos. Judite, parabéns, né? Algo tão importante que ficará para todos nós, né? É a Hora da Boa Notícia. Música 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 Música